Meus amigos, minhas amigas de Cajazeiras, ontem à noite, por volta das 22h, Cajazeiras, mais uma vez, assistiu uma cena de sangue, e aí, José Fernando Lúcio, meu editor-chefe, ontem, encerrando o programa, dava notícia justamente sobre o IML, já que a prefeita Denise, juntamente com a comissão formada pela equipe do senador Vital do Rego Filho, juntamente com a equipe do governador Ricardo Coutinho, o próprio secretário de Saúde, decidiu justamente a implantação, meu querido José Fernando Lúcio, do IML aqui em Cajazeiras. E aí eu quero parabenizar o deputado Vitoriano, a prefeita Denise, que vem demonstrando como fazer política nessa cidade, sem querer destruir ninguém, sem querer perseguir, fazendo o trabalho dela, isso é bom. E aí, ó, Vitoriano, Denise, Zé Odemir, todos unidos por uma causa só, esse benefício por Cajazeiras. Ontem à noite, poderia ser mais um assassinato, já que é o nono, e a violência continua crescendo, e foi lá no meu bairro, eu moro vizinho, eu moro nas Capoeiras, vizinho, a minha querida Asa Sul, cidadão de 43 anos, estava lá, de bobeira, os caras chegaram numa moto, ó, pá, 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 senti isso. O cara correu, não deu tempo, só deu tempo de cair na casa de um tio, já que ele estava indo para essa residência, está aí a foto dele, perdeu a vida, conhecido como Neguinho de Corema, né, mais conhecido, popularmente. E aí, meus amigos, bota aquelas imagens que eu mandei se separar, era por volta de meia-noite e quarenta, eu resolvi fazer uma gravação. Só tinha a polícia vigiando o corpo, e algumas pessoas, cerca de dez ou quinze pessoas, e eu comecei a filmar, só o corpo lá. O corpo estendido no chão, esperando a boa vontade dos profissionais, que aí eu digo que é boa vontade mesmo, de vir, olha as imagens aí, ó. O corpo está lá na porta, ó, está lá na porta, não tem ninguém. Os companheiros dele eram um gato e um cachorro, bem pertinho que estavam lá. Quase uma da manhã, esse cidadão estava estendido lá, porque não tem perícia. Faltava o IML. E aí, não é culpa dos delegados de Cajazeiras, não é culpa da polícia de Cajazeiras, porque eles fazem o trabalho dele. A polícia chega, isola a área, a polícia civil tem o primeiro contato com o corpo. E uma coisa me chamou a atenção, caros telespectadores, é que as cenas de crimes em Cajazeiras, elas são, como eu posso dizer, tiradas do padrão automaticamente quando acontece. Primeiro, quando acontece um fato desse, a população já invade a casa e ali várias pistas começam a ser acabadas. E ontem, por um detalhe, mostra a imagem do corpo coberto, Josserlano. Tá aí, outra irregularidade que acontece em muitos casos aqui em Cajazeiras. E aí, eu conversava hoje com a autoridade e falava, Evangelo, é dessa forma. Ontem, colocaram um pano sobre o corpo e o corpo estendido no chão, a família não querendo, talvez, preservar a imagem dele. Mas você sabe quantos pelos de pessoas que dormiram com esse lençol existem? Sabe, são dezenas, centenas. E se a perícia vem e cata um pelo de um cidadão inocente? Ele, obviamente, será um das suspeitas. Então, tá acontecendo em Cajazeiras, justamente, e aí eu tô pedindo um apelo da população, que quando houver um fato desse, isola, faz um círculo, deixa aí, deixa a polícia chegar, para que a polícia possa trabalhar, para que não possa acontecer o que aconteceu ontem. E a perícia, quando chega, diz, ó, tem uma marca aqui no olho, ele diz, espelho de que é. Aí vão dizer, não, foi um lençol que colocaram assim, mas por que colocaram? Vocês estão a desaprender, né? Então, é preciso que a população comece a colaborar também, porque aí não foi o último, não. Nem foi o primeiro, nem será o último. Só esse ano, nove assassinatos em Cajazeiras. E desses nove, eu digo a vocês, 90%, 99% tem droga no meio, viu? 99%. É a droga dominando e fazendo suas vítimas, seja criança, seja jovem, pai de família, entrou. Só existe dois resultados. Um diz que é a cadeia, eu disse que não é não, é caixão em vela preta, meu irmãozinho. É choro só. É morte. Então, faço um apelo à população de Cajazeiras e de outras regiões que nos assistem a esse momento, que quando houver uma cena de crime, deixe o corpo lá, não movimente. Deixe que os profissionais de saúde possam dar a primeira assistência. Mas quando houver o óbito, deixe o corpo, não vamos mexer, não vamos cobrir, não tem problema. Eu fiquei sabendo ontem a questão de exposição. Não pode, é cena de crime. E aí, é bom justamente esse comentário para que nos próximos, e a gente com certeza vai assistir isso, porque quando houver a droga, vai existir esse tipo de situação, vai poder justamente ajudar a polícia para fazer as investigações e que a polícia cumpra o seu dever. Prenda quem comenteu isso, porque não importa se ele matou um cara lá, 18 anos, não importa se ele era usuário de drogas, mas no Brasil eu entendo que ainda não existe pena de morte. E espero que não tenha, porque só quem vai pagar são os inocentes. Porque quando um rico mata alguém, ó, cobre, morreu. Mas quando o pobre mata, e aí, meu irmãozinho, é peia, é rojão, é cadeia.